Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão, 70 dividido por 2, quanto que dá? Antes da gente continuar, se você gosta do nosso canal, já clique em gostei. Galera, 70 é o dividendo e 2 é o divisor. Precisamos conhecer muito bem a tabuada do nosso divisor, não é verdade? É professor, precisamos conhecer neste caso a tabuada do 2, pois então vamos revisar. 0 vezes 2 é nem uma vez 2, então vai dar 0. 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 2 é 2 a mais, vai dar 4, 3 vezes 2 é igual a 6, 4 vezes 2 é igual a 8, 5 vezes 2 é igual a 10, 6 vezes 2 é igual a 12, 7 vezes 2 é igual a 14, 8 vezes 2 dá 16 e 9 vezes 2 dá 18. Professor, o senhor perde muito tempo fazendo a tabuada do lado, professor. Professor, às vezes a galera comenta isso, gente, dizendo que eu perdo muito tempo fazendo a tabuada do lado. Galera, eu faço essa tabuada do lado para ajudar as pessoas que ainda não têm domínio sobre a tabuada. Se você já sabe de cor a tabuada do 2, é necessário você fazer a tabuada do lado? Claro que não, eu coloco aqui do lado porque eu estou explicando e tem gente que tem dificuldade, tem gente que está aprendendo agora. Para vocês entenderem, tem gente do terceiro ano, do infantil ainda aprendendo, então a pessoa talvez não sabe ainda de cor a tabuada do 2. Eu coloco aqui do lado para ajudar, entendeu ou não entendeu? Se você entendeu, já deixa aquele comentário com a carinha sorrindo. Você entendeu o que eu coloco aqui porque eu quero ajudar as pessoas que estão aprendendo ainda, ok? Então vamos lá. Gente, a gente começa olhando para esse 7, tá? 7 é maior do que 2, já dá para eu começar. Então eu vou colocar um tracinho bem aqui e eu vou responder a pergunta. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 2 dá um produto mais próximo de 7 sem passar? Olha para a tabuada. O número de 0 a 9 que multiplicado por 2 dá um produto mais próximo de 7 sem passar? Esse número é o 3. 4 vezes 2 dá 8, 8 passa de 7. Então é o 3. Eu escrevo 3 no quociente. 3 vezes 2 é igual a 6. Eu escrevo 6 abaixo do 7 e realizo uma subtração. 7 tira 6, quanto que dá? 7 tira 6 dá 1, professor. Até porque 6 mais 1 é 7. Muito bem. Depois de fazer uma subtração, o próximo passo é baixar o algarismo que vem em seguida. No caso é o 0. Então aqui a gente vai ficar com qual número? Ficamos aqui com o número 10. Aí a gente tem que fazer a pergunta de novo. Qual o número de 0 a 9 que multiplicado por 2 dá um produto mais próximo de 10 sem passar? Só não pode passar. Pode até dar igual. Então a gente já usou o 3 aqui, não foi na primeira etapa. Agora a gente vai usar qual número? De 0 a 9 que multiplicado por 2 dá um produto mais próximo de 10. Você olha para a tabuada e vê que esse número é o 5. 5 vezes 2 é igual a 10. Pode dar igual, só não pode passar. Então a gente escreve 5 no quociente. 5 vezes 2 é igual a 10. Escrevemos 10 bem aqui e realizamos uma subtração. 10 tira 10. Não sobra mais nada, professor. Dá 0. Muito bem. Como não temos mais algarismos visíveis para baixar e não sobrou nada, né? Ficou aqui só o 0. Então, acabou. O que isso significa, professor? Significa que 70 dividido em duas partes iguais, cada parte tem um valor de 35 e não sobra nada. Esse tipo de divisão a gente diz que é uma divisão exata. Então, por exemplo, 70 reais para dividir para duas pessoas, cada pessoa recebe 35 reais e é isso aí. Não sobra nada, ok? É uma divisão exata. Se você quiser verificar que essa divisão foi realizada direitinho, então o que você tem que fazer? Você tem que ver se 2 vezes 35 dá mesmo 70, tá? Já que não sobrou nada, né? Não tem resto. Então, basta multiplicar o divisor e o quociente, ok? E o resultado terá que ser igual ao dividendo, já que o resto foi 0. Vamos fazer essa multiplicação. 2 vezes 5 é 10, fica 0 e vai 1. 2 vezes 3 é 6, mais 1 dá 7. 2 vezes 3 é 6, mais 1 dá 7. Então, perceba que 2 vezes 35 deu mesmo 70, né? Isso significa que a nossa divisão foi realizada com sucesso. Então, professor, o senhor está dizendo que quando o resto é 0, basta multiplicar o divisor e o quociente, o resultado deve ser igual ao dividendo? É exatamente isso que eu estou dizendo. Professor, e se o resto não fosse 0? Muito simples. Você multiplicaria o divisor e o quociente, pegaria o produto e adicionaria a ele o resto. Aí a soma tinha que ser igual ao dividendo. Se não fosse, estaria errado. Aqui funciona do mesmo jeito, 2 vezes 35 é 70. 70 mais 0, 70. Só que a gente não adiciona com 0, né? Porque o 0 é o elemento neutro para a adição, tá? Então, quando o resto é 0, basta multiplicar o divisor e o quociente. Quando o resto não é 0, você multiplica o divisor e o quociente e adiciona o resto. O resultado tem que dar igual ao dividendo, para saber se a continha está certa, ok? Galera, se vocês gostaram, clique em gostei, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, se você entendeu tudo direitinho. Você também pode deixar um comentário com uma sugestão de uma próxima continha para a gente fazer aqui no canal. Um abraço e até a próxima. Tchau!